citados pelos deputados, gostaria de se manifestar? Senhora Helena, uma palavra. Eu gostaria em primeiro lugar de mais uma vez agradecer ao senhor, ao ministro e a todas as autoridades deputadas aqui presentes. E eu gostaria então de solicitar, porque em dois minutos vai ser quase impossível as colocações do deputado Fábio Faria. Eu gostaria de... Senhora tem cinco minutos. Mas eu precisaria mostrar, eu não quis trazer, porque eu já apresentei esses dados no Senado, apresentamos, o ministro Kassab viu essa documentação, quando tivemos aquele evento em São Paulo, onde mais de 100 instituições que vão da academia, é importante que ele saiba, ao setor empresarial, se posicionaram, sim, claramente, contrários a essa fusão. E eu gostaria de trazer para ele o seguinte comentário. qual é a prioridade de discussões? E isso me deixou muito preocupada. O tema ciência, tecnologia e inovação é muito minoritário, então, a comunidade, e de novo, quero deixar claro, não é uma comunidade só da academia, é do empresariado brasileiro. Estão todos aqui presentes. Estão preocupados, sim, não com o ministro. O ministro está dialogando, mas o fato, e o efeito dominó já começou. Em relação às universidades, é uma pena, eu acho que ele não pôde assistir o começo das nossas falas, mas o Brasil, infelizmente, não tem orgulho disso. Eu tenho muito orgulho da ciência brasileira, mas tenho muito pouco orgulho do desprezo que esse país deu ao longo de décadas à educação. Então, a gente começa a ter educação nesse país, de uma forma periférica, com a vinda da família real. As primeiras universidades brasileiras, é 1917, Federal do Paraná, 1934, a USP, 1920, a Universidade do Brasil, que depois é o FRJ. A ciência brasileira é estruturada somente há 65 anos. As nossas primeiras instituições de pesquisa começam, Museu Geld, o Nacional do Rio de Janeiro, mas muito pequena. E uma resposta que eu gostaria também de deixar clara, do orgulho que eu tenho da ciência, que foi essa ciência, que é jovem, mal financiada, periférica ainda, que conseguiu dar para o mundo a resposta do Zika. Foi o Brasil, com os médicos que nós formamos, uma médica de Campina Grande, atuando nas unidades básicas de saúde, quem fez a associação da microcefalia com o vírus da Zika. Então, é essa ciência que ainda é aquém do que o Brasil precisa, que está dando respostas. É essa ciência que descobriu o pré-sal. É essa ciência que tem uma Embraer. É essa ciência que é pequena, quando você olha os números da Argentina, mas que produz maior ciência em número de artigos do que os cientistas da Argentina e do Chile. Eu tenho esses números, eu vou encaminhar para o senhor, para o senhor poder depois distribuir, onde mostra, olhando só nos últimos 30 anos, que foi feito para comemorar. Então, é por isso que nós estamos lutando. Não é corporativismo, é em nome de um país. E aqui, eu também quero deixar claro, meu trabalho é voluntário, eu gasto para estar aqui. Porque o meu trabalho é dentro da universidade. Eu continuo dando aula, eu continuo orientando e me matando para poder continuar com a minha bolsa de produtividade. Porque, se eu perder, eu vou ter um buraco de R$ 1.300,00 por mês no orçamento meu familiar. Que é isso que é o salário. Então, a gente aqui está por defendendo um país, a nação que queremos. Não é corporativista. E eu estou preocupada, não com o ministro Kassab. Estou preocupada, sim, quanto que desse novo ministério vai ser comunicação. Porque quem encolheu foi o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eram quatro secretarias, passou para duas. O Ministério da Comunicação era um, três, manteve três. Então, por enquanto, embora o ministério comece como Ciência e Tecnologia, também não gostei do nome Inovações. Era inovação. Então, eu quero, de novo, agradecer ao senhor, agradecer ao ministro que tem nos ouvido, temos dialogado e deixar claro que a gente está numa luta daquilo que a gente acredita que é bom para o Brasil. Então, vamos discutir ideias e não vamos fazer brincadeiras que, na minha visão, me senti ofendida. Eu tenho uma história de vida dedicada à educação e à ciência. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Luiz Davidovich.